M.C. Pedro Henrique Você é tão linda Não dá pra esquecer Cadê você? Eu preciso te ver Aonde você tá? Fala que eu vou te buscar Meu amor por você Não pode acabar Amo demais essa menina Ela me descia louca Amo demais essa menina Ela só me fascina Amo demais essa menina Ela me deixa louca Ela é a dona da minha sina Sem a louvão não é aos poucos Meu bebinho Você é tão linda Não dá pra esquecer Cadê você? Eu preciso te ver Eu preciso te ver Aonde você tá? Fala que eu vou te buscar Fala que eu vou te buscar Ela é a dona da minha sina Ela é a dona da minha sina Vem a louvão não é aos poucos É o pedrinho 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 É o pedrinho